Pode ser? Dá uma boa tarde a todos e convida a deputada Adriana, boa tarde, boa tarde Samuel, Pachecão, Canelão, Dionísio, Rede Madureira. Eu liguei de volta, deputado Elton, Mônica, vou chamar a TV Alerj, em seguida falamos. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, Mink, boa tarde, Luiz, Valdeque, Marta, Elton, Dionísio, Márcio, Samuel, Adriana, Márcio, Mônica, Renata. Presidência, convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 28ª sessão ordinária, que iniciada às 13 horas e 32 minutos, encerrou-se às 15 horas. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Anuncio, em continuação da votação dos requerimentos de destaque, projeto de lei 44.9618, de autoria dos deputados Carlos Mink e André Ciliano, que dispõe sobre as garantias condicionais no ambiente escolar das redes de ensino público e privado do Estado do Rio de Janeiro. Há sobre a mesa requerimento de destaque. Requer destaque a emenda 19. A presidência pergunta se alguém quer discutir o destaque. Não havendo o que queira discutir, encerrada, em votação, requerimento de destaque 19. Senhores que aprovam a análise de custão, rejeitada. Há sobre a mesa requerimento de destaque a emenda número 20. Alguém quer discutir a emenda? Não havendo o que queira discutir, em votação, destaque a emenda número 20. Senhores que aprovam a análise de custão, rejeitada. Está aprovado o projeto... Então, tem o destaque a emenda 42. Alguém queira discutir? Não havendo o que queira discutir. Em votação, destaque a emenda 42. Senhores que aprovam a análise de custão, rejeitada. Está aprovado o projeto original. Para declarar, pode ser depois. Anuncio. É em regime de urgência, em discussão, o projeto de lei 3941-2021, de autoria do Poder Executivo, mensagem 6 de 21, que institui o regime tributário especial para as operações de saída interna de querosene da aviação, que havia promovido os distribuidores de combustível com destino ao consumo de empresas de transporte aéreo, de carga ou de pessoas. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça, de Minas e Energia, de Economia e dos Comércios, de Transporte e Tributação, Controle da Arrecadação, Estadual, Fiscalização dos Distributos Estaduais e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer... É, nós estamos ainda em discussão, o projeto já recebeu emendas, mas está em discussão. Então, vamos lá. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Parecer pela Constitucionalidade, presidente. Pela Comissão de Minas e Energias, deputado Max. Favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Economia, deputado Valdeck. Presidente, fizemos uma audiência pública sobre esse projeto. Um instante, por favor. Estava aberto o microfone do deputado Felipe e do deputado Wellington. Obrigado, Wellington. Obrigado, Felipe e do deputado Valdeck. Quero dizer que fizemos uma audiência pública sobre esse projeto. Ela foi muito esclarecedora. O debate foi importante. Eu acho que as emendas vão ajudar a corrigir algumas limitações do texto original, do meu ponto de vista. Principalmente no que tange à inclusão, não apenas dos aeroportos considerados como centros internacionais, mas também dos aeroportos regionais. E também não deixar de considerar aquelas operações em que as empresas fazem parcerias com empresas locais. Às vezes tem um voo internacional, mas quando chega no país, passa a ser operado por um voo local. Então, assim, isso foram pontos que eu estou lembrando de relevo na audiência pública. De qualquer maneira, eu tenho certeza, deputado Márcio Pacheco, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rota, que estavam lá. Eu acho que o projeto é meritório, parece ser favorável, sem prejuízo, é claro, das emendas que serão apreciadas. Pela comissão de transporte, deputado Dionísio Lins. Deputado Dionísio Lins. Dionísio. Dionísio, imperador de Madureira. Aparecer pela comissão de transporte. Querido presidente, desculpe pela ordem. Vossa excelência, me dá muita honra. Eu voto junto com a CCJ, favorável com a CCJ. Pela comissão de tributação, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, o projeto que estava em pauta na semana passada, sob a redução da alíquota do querosene, de 9 para 7 pontos percentuais, era de minha autoria. Mas eu verifiquei que o meu projeto, que era muito antigo, já tinha mais de um ano, que reproduzia o decreto do Executivo na íntegra, ele, com a pandemia, ele perdeu a oportunidade. Perdeu a oportunidade porque nós tínhamos uma regra de assentos ocupados para progredir e se manter esse benefício. Então, nós retiramos o nosso projeto para tramitar o projeto do Executivo. Por isso que ele está na pauta, em primeira, hoje, para receber emendas. E eu queria assinalar que a audiência pública que o senhor determinou que fizéssemos, eu e o deputado Márcio Pacheco, ela foi feita e foi muito positiva, porque convidamos os gestores de todos os aeroportos do nosso estado do Rio de Janeiro. Porque, às vezes, muitos acham que o estado do Rio de Janeiro só tem Santos Dumont e Galeão, e não é verdade. Tem aeroportos importantes em Campos, em Macaé, em Cabo Frio, em Maricá, em Resende, em Angra, em Itaperuna, enfim. A cada pagoa lá. Temos uma rede logística de aeroportos. E o que nós desejamos, porque o projeto visa o quê? Ele visa uma redução da alíquota do QAV. Ele não está visando a operação de aeroporto. Que essa redução chegue também aos aeroportos de menor porte. Agora, seu presidente, deputado Valdeck, deputado Márcio Pacheco, eu estou muito preocupado com a questão do aeroporto internacional do Galeão. Porque a CCR, que é a mais agressiva empresa privada na área de concessões de aeroportos, ela recentemente ganhou dois aeroportos já licitados, e é a principal concorrente para amealar as licitações do Santos Dumont e de Congonhas. E ela já é operadora do aeroporto de Belo Horizonte. Então, imagine, uma mesma operadora com Santos Dumont, Congonhas e Belo Horizonte. Acho que chama Belo Horizonte, chama Cofis, não é? Ela pode aí, usando a palavra que eu não gosto, mas que todos os outros, ter um hub de concentrar os passageiros embarcados nesses aeroportos, tirando uma passagem local e depois para São Paulo e de São Paulo e para o exterior. E aí o nosso Galeão liquida de vez, com a nossa ilha do governador e etc. E isso é uma briga que está mal dimensionada, do ponto de vista de logística e de política de desenvolvimento, pela União, que é quem faz essas licitações. Então, a gente tem que ter aqui o máximo cuidado com isso, por isso que esse projeto é oportuno. Eu estou votando, senhor presidente, favorável, mesmo não vendo o impacto na receita, nem tampouco os aspectos econômicos, estou votando favorável, com duas ou três emendas somente, no sentido de tentar abranger os aeroportos do interior, porque é importantíssimo a interiorização do desenvolvimento. Também fizemos emenda de plenário, o senhor seguramente retornará à pauta semana que vem, mas é uma discussão oportuna e há mérito em se votar essa questão agora. Muito obrigado, senhor presidente. Só para lembrar, Luiz, a história do impacto serve para quando eles vetam o nosso projeto lá, os pareceres, porque não tem impacto, mas quando vem de lá, não é necessário. Bem lembrado. Pela comissão de orçamento, deputado Malha Pão, Márcio Canella. Senhor presidente, eu parecia favorável acompanhando o parecer da CCJ. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrar a discussão, apresente proposta. Oi, Chico. Queria só dar uma palavra, um minutinho? Tá. Eu queria, senhor presidente, parabenizar. Eu tive a oportunidade também de participar da audiência pública, por via remota e dizer que eu tive a oportunidade de conhecer um pouco sobre esse assunto. E como ficou aqui colocado pelo deputado Valdeque, o doutor Luiz Paulo, foi muito importante essa participação e, de uma forma muito clara, através da emenda apresentada, vai atender também os aeroportos do interior. Campos, Macaé, Itaperuna e os demais aeroportos do interior também serão beneficiados por essa iniciativa da questão do querosene. E isso é muito importante. Macaé, sendo no interior a cidade produtora de petróleo, nós temos aqui um turismo de negócio muito importante e eu quero aqui parabenizar mais uma vez a Assembleia, ao senhor e todos os deputados envolvidos nessa questão, que, como sempre, trabalhando em prol do nosso Estado de uma forma geral, não só pela capital, mas também pelo nosso interior. Muito obrigado, senhor, e aos demais deputados. A presente proposta recebeu 39 emendas e... O senhor está desligado. A presente proposta recebeu 39 emendas e retorna às comissões. Anuncio, em regime de urgência, em discussão, o único projeto de lei 4025 de 2021, de autoria dos deputados Valdeque Carneiro e Márcio Pacheco, que altera a lei 9040, de 2 de outubro de 2020, na forma que menciona, dependendo de pareceres das comissões de condição, justiça, de saúde, de pessoa com deficiência, de assuntos municipais, desenvolvimento regional, de orçamento, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, eu sou autor da matéria, queria pedir a vossa excelência que pudesse designar o deputado Chico Machado para dar o parecer em nome da CCJ. Chico Machado. Senhor presidente, parecer favorável. Pela Comissão de Saúde, deputada Marta Rocha. Presidente, eu quero elogiar aqui a iniciativa dos autores, essa preocupação especial que os portadores de necessidades especiais que podem ser atingidos pela necessidade precoce da imunização e que, em razão da sua idade e da severidade da doença, possam não ser alcançados, então, esse olhar, né, objetivo do projeto de lei, ele tem que, sem dúvida nenhuma, o interesse de preservar a saúde e enfrentar as desigualdades que sofrem os portadores de deficiência. Então, elogiando a iniciativa dos autores, o meu parecer é favorável. Pela Comissão da Pessoa com Deficiência, deputado Marcelo Cabeleireiro. É, o parecer é favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Carlos Macedo. Deputado Carlos Macedo. Deputado Eurico Júnior. Deputado Eurico Júnior. Deputado Pedro Ricardo. Deputado Pedro Ricardo. Deputado Chico Machado. Sem som, Chico. Aí. Acompanha, senhor presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Favorável, senhor presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Estão vendo o que é queira discutir, encerrada a discussão. O presidente proposta. Recebeu oito emendas e retorna às comissões. Eu vou fazer um apelo ao democrático Carlos Mink. A gente pode deixar o final para declarar voto, porque eu tenho um compromisso. Hoje eu faço tudo o que Vossa Excelência pedir, depois dessa vitória maravilhosa da liberdade. O que o mestre pedir, faremos sempre. Com respeito, com democracia. Está demais, hein? Nada mais a tratar da primeira sessão extraordinária, mesmo está encerrada. Havendo um número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a segunda sessão extraordinária do dia. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com a exatidão ocorrida na 26ª sessão extraordinária, que iniciada às 12 horas e 5 minutos, encerrou às 12 horas e 19 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem da segunda sessão extraordinária do dia 27. Anuncio em regime de urgência em votação e discussão única projeto de lei 1048-19 de autoridade da deputada Tia Ju, que institui o programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte no estado do Rio de Janeiro. E da outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emendais, concluído por substitutivo. De assuntos da criança e adolescente do idoso, favorável. De segurança pública e assunto de polícia, favorável, com substituto da CCJ. Defesa dos direitos humanos e cidadania, favorável. Servidores públicos, favorável. De orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável. Relatores, deputado Dr. Serginho, Rosane Félix, Marta Rocha, Dani Monteiro, Flávio Serafim e Anderson Moraes. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de assuntos da criança e adolescente do idoso, de segurança pública e assuntos de polícia, de defesa dos direitos humanos e cidadania, de servidores públicos, de orçamento, fiscalização financeira e controle às emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça. Antes, antes, peço atenção a todos aí. É que eu acabei de ganhar uma chuteira aqui, ó. Ó. Teasem que é a primeira da Olimpíada. Botei ali que é. Pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Sr. Presidente, o parecer, as emendas de plenário, favorável às emendas 3, 6, 7, 8, 10, 11, 24, 26 e 33. Favorável com subemenda aglutinativa às emendas 9 e 19. Favorável com subemenda aglutinativa às emendas 13 e 28. Pela prejudicabilidade das emendas 1 e 2 pela emenda 11 da CCJ. Pela prejudicabilidade das emendas 4 e 14 pela emenda 5 da CCJ. Pela prejudicabilidade das emendas 12 e 15 pela emenda 4 da CCJ. Pela prejudicabilidade da emenda 16 pela aprovação da emenda 11. Pela prejuicabilidade da emenda 17 pela aprovação da emenda 13. Pela prejuicabilidade da emenda 18 pela emenda 1 da CCJ. Prejuicabilidade da emenda 20 pela aprovação da emenda 8. Pela prejuicabilidade da emenda 21 pela aprovação da emenda 10. Prejuicabilidade da emenda 22 pela aprovação da emenda 6. Pela prejuicabilidade da emenda 23 pela aprovação da emenda 7. Pela prejuicabilidade da emenda 25 pela aprovação da emenda 5. contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo de forma final de redação. Que a presidência defere pela Comissão de Assuntos da Criança e do Adolescente e do Idoso, deputada Rosane Félix, sempre simpática. Acompanhecer da CCJ, senhor presidente. Obrigada. Pela Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, deputado delegado Carlos Augusto. Deputado Carlos Augusto, deputado Coronel Salema, deputado Coronel Salema, deputada Marta Rocha. Acompanhe o parecer da CCJ. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Cidadania, deputada Dani Monteiro. Deputada Dani Monteiro, seu som está aberto, Canelão. Deputado Carlos Mink, está sem som, Mink. Acompanhe o parecer da CCJ. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Flávio Serafine. Acompanhe o parecer da CCJ Pela comissão de orçamento, deputado Márcio Canella Acompanhe o CCJ, seu presidente Com os pareceres emitidos, antes de nós votarmos, quero chamar a atenção da deputada Rejane Que ela pediu a rejeição das emendas 31 e 32 e foram rejeitadas, tá deputado? O destaque de vossa excelência era nesse sentido e foram Ok? Então vamos votar substitutivo conforme a final da redação da CCJ Os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado vai autógrafo Em regime de urgência, em votação, em discussão, o único projeto de lei 3443 de 2020 De autoria dos deputados Marta Rocha, Carlos Mink, Mônica Francisco, Renata Souza e Dani Monteiro Que dispõe sobre a elaboração de dossiê acerca das estatísticas relacionadas à discriminação Contra indivíduos ou grupo em razão de sua etnia, raça, cor, orientação sexual, identidade de gênero Ou por intolerância religiosa ocorrida no Estado do Rio de Janeiro Pareceres da Comissão de Constituição de Justiça pela Constitucionalidade Com emendas de combate à discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional Favorável com as emendas da CCJ Segurança pública e assunto de polícia favorável com as emendas da CCJ De ciência e tecnologia favorável De orçamento favorável Relator de deputado Márcio Pacheco, Márcio Pacheco, delegado Carlos Augusto, Valdeque Carneiro e Márcio Pacheco Dependendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça de Combate à Discriminação De Segurança Pública De Ciência e Tecnologia E de Orçamento às Emendas de Plenário Direitos Humanos Também e Assuntos da Criança Também Perdão Me dá os pareceres Eu vou chamar os trabalhos à ordem porque Então faltam os pareceres das emendas de plenário Da Comissão de Constituição e Justiça de Combate à Discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, procedência nacional De Segurança Pública e Assuntos de Polícia e Ciência e Tecnologia E de Orçamento às Emendas de Plenário Que eu li o parecido anterior Pela Comissão de Constituição e Justiça sobre as Emendas Deputado Márcio Pacheco Sr. Presidente Eu já havia preparado o parecer Do sujeito 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 E quero ler aqui a proposta Tentando achar aqui Um texto Que acomode Tanto a proposta Do deputado Carlos Mink Como a deputada Mata Rocha Antes de fazer a leitura Se vossa excelência me permite Eu acho que aí Acomoda E eu faço a leitura Um instante Márcio Tem também aqui Um destaque Pela rejeição Da Sete Eu não sei como ficou aí Rejeição da Sete Rejeição da Sete O que foi feito da Sete Que aí você Vossa excelência Encaminha o acordo Sobre também Um destaque Ela foi prejudicada Senhor presidente Sete Nove Vinte e quatro Pela emenda um Da CCJ Ok Posso O propósito é o seguinte Senhor presidente A subemenda Glutinativa As emendas Oito e quatorze Modifique-se o artigo Primeiro Que passa a contar Com a seguinte Redação Artigo primeiro Essa lei dispõe Sobre a elaboração De relatório Com dados estatísticos Relacionados A discriminação Contra indivíduos Ou grupos Em razão De sua etnia Raça Cor Classe social Sexualidade Ou por intolerância Religiosa Ocorrida no estado Rio de Janeiro E a criação De subtítulo Correspondente Nos registros De ocorrência Da polícia civil Essa é a proposta Com subemenda Oito e a quatorze Presidente Presidente Posso fazer uma observação? Por favor A nossa emenda É só no sentido De dar efetividade Ao dossiê Por isso que nós Colocamos na nossa emenda Que determina Esta lei Determina A elaboração E a sugestão É Dispõe Eu não quero fazer Disso aqui É um campo de batalha Mas eu gostaria Que houvesse O compromisso Do governo Na realização Dessa pesquisa E na publicação Desse documento Porque o que nós Temos é Tirando o dossiê Mulher O que nós temos Foi Uma iniciativa Particular Da atual Presidente Do ISP Doutora Marcela Quem a gente Tem que aplaudir De fazer Um exame De 2018 Então a minha Única preocupação É que com A redação A gente tire A obrigatoriedade De fazer O dossiê De estabelecer Critérios De coleta de dados E de publicação Desse material É isso Se houvesse O compromisso Do governo Aí ouvindo Os outros Autores É só nesse sentido É Marte Patico Um instante Um instante Um instante Vamos ouvir Se ele resolver Lá Acabou Olha A parte Que o Presidente Da CCJ Márcio Pacheco Leu Contemplou A questão Das discriminações Então sobre esse ponto Márcio Eu te agradeço Sei que é uma coisa Complicada Com meio termo Razoável Bom A questão A questão que a Marta Levantou Eu acho interessante Porque como Foi dito antes Esse projeto Que é de coautoria Minha Com a Marta Com a Renata Souza Com a Mônica Francisco Com a Dani Monteiro Foi discutido Numa audiência Que estava o ISP Estava a atual delegada Que estava o ex-delegado Dava o MP e a Defensoria E todos chegaram à conclusão Que o próprio trabalho Do MP Da Defensoria E do ISP Seria melhor Ter esses dossiês Então isso foi negociado Com o governo Presente Nessa reunião E a questão da Marta É muito relevante Porque se Nós podemos Criar por lei Uma delegacia Coisa que o Wart Fez lá atrás Podemos Internalizar Por lei Isso fizemos Na semana passada Foi aprovado O projeto Dos mesmos coautores Porque esse Projeto de hoje Surgiu Na mesma audiência Daquele que a gente Votou na semana passada Que internalizava Ou interiorizava A DECRAD Então se você pode Criar e internalizar Uma delegacia A gente não pode Determinar Que se faça Um dossiê Que é uma coisa Cá para nós Muito menos Complexa Do que criar Uma delegacia E foi acordado Com as autoridades Então eu acho Que cabe razão A Marta Márcio Pacheco Não tem problema nenhum Fazer um dossiê Já tem os dados É sistematizar Fazer uma análise Qualitativa Que vai beneficiar E agilizar A própria ação De repressão Às discriminações Márcio Presidente Eu me lembro Dessa discussão No início Eu só tenho Nós Inclusive fizemos Essa ponderação Deputada Márcio Se não me engano Fez que nós Não colocássemos Esse projeto de lei Como autorizativo E nós acolhemos Na disposição Do projeto No início Ela Ela Havia Uma discussão Clara De que no início A proposta Era que seria Autorizativo E depois Nós retiramos Então quando a lei Propõe Que dispõe Sobre elaboração Eu Veja Foi exatamente Um acordo Que fizemos No início Nós tiramos O autorizativo Vigorou O texto Original Eu só Disse ao deputado Bink Que nós Tínhamos Uma questão Específica Sobre a questão Da discussão Que é um tema Que no meu entendimento Ainda merece Mais debate Sobre a questão Da orientação sexual E o debate Da identidade De gênero E fizemos Ali um acordo Aqui Ainda Acolhemos Mais Avançamos Um pouco mais Nessa questão Da sexualidade Então eu queria pedir A deputada Marta Rocha A lei determina A lei dispõe A lei Eu não se peço Ajuda A lei dispõe Ela é exatamente Conforme nós fizemos O acordo No início Nada impede Em lutarmos Pela elaboração A deputada Marta Tem razão Mas eu só Queria ponderar O acordo Que fizemos Nós retiramos O autorizativo Já avançamos Um minuto Valdeque Um minuto É que eu acho Que a questão Levantada Pela deputada Marta Rocha Deputada Que ela é relevante Mas o Márcio Pacheco Tem razão Que no substitutivo Veja o artigo 2º O referido Relatório Será elaborado A lei é mandamental Então está resolvido E o parágrafo Será elaborado Um instante Mink Um instante Mink Um instante Mink Por favor Entendeu Então eu acho Que a mão Importante Mas do jeito Que ficou o substitutivo Marta Eu acho Que está contemplada Que o artigo 2º Diz que o relatório Será elaborado E dá até um prazo No parágrafo único Diz que será em no máximo 12 meses Então assim Eu acho que está garantido A preocupação da Marta Me parece garantida Deputada Marta E vamos Vamos às comissões Presidente Eu vou aqui Aderir ao entendimento Já que esse projeto Não é meu Unicamente Mas eu quero lembrar O deputado Valdeck Que essa rua É de mão dupla Se há um entendimento Do governo Que essa lei Não tem um caráter Facultativo Ela é Obrigatória E nada impediria Que o artigo 1º Considerasse Esta lei Determina Se o governo Está dizendo Que não é Autorizativo E sim Determinante Não há motivo Nenhum Para o governo Não querer Acolher Essa emenda Mas considerando Que o projeto Não é meu Eu também não quero Volto a dizer Não quero Esticar essa corda Além do necessário O deputado Carlos Min Que é um dos autores Antecipadamente Se manifestou Não esperou Nem eu concluir Minha manifestação Mas eu vou Retirar o destaque E vou Insistir E vou cobrar O governo Não só A realização Da pesquisa Mas também A publicação Desse dossiê Muito obrigada Presidente Não, não Por favor Mônica Vamos avançar Pela comissão De combate A discriminação Discriminações De preconceito De raça Coretini Procedência Nacional Deputado Carlos Bink Eu não posso Pode Porque é substitutivo Então eu Peço desculpas A Marta Rocha Marta Querida Eu me antecipei Você tem razão Mas o O Valdeck É que me convenceu Combinado com Márcio Pacheco Então eu Apoio O substitutivo Da CCJ Bota No Márcio Pacheco Pela comissão De segurança Pública Assunto De polícia Deputado Delegado Carlos Augusto Deputado Carlos Augusto Deputado Coronel Salema Deputado Coronel Salema Deputada Marta Rocha Acompanho Nos termos Nos termos Do substitutivo Da CCJ Pela comissão De orçamento Deputado Márcio Canella Senhor presidente Eu vou acompanhar O parecer da CCJ Com os pareceres Emitidos Em votação Substitutivo Conforme o final De redação Que a presidência Defere Senhores que aprovam Permaneçam Como estão Aprovado Vai autógrafo Pediria aos autores Que possam Declarar voto Ao final Da sessão ordinária Por favor Nada mais a tratar Na segunda sessão Extraordinária Mesmo está encerrada Havendo um número legal Sobre a proteção de Deus Iniciamos os nossos trabalhos Está aberta a terceira Sessão extraordinária Do dia 27 De abril de 21 A presidência Convida a deputada Marta Rocha Fazer a leitura Da data da sessão anterior A ata Reflete com exatidão O ocorrido Na oitagésima Sessão extraordinária Que iniciada As 12 horas E 20 minutos Encerrou-se As 12 horas E 36 Lida e aprovada Ata Faça-se A ordem Da segunda sessão Extraordinária Do dia Anuncio Em regime de urgência Em discussão Único Projeto de lei 1495 De 19 De autoridade De deputado Rodrigo Amorim Dispõe sobre prioridade Na apuração de crimes Considerados hediondos Em especial Contra crianças E adolescentes Na forma desta lei Da outras providências Parecer da comissão De condição de justiça Pela condicionalidade Com emendas Concluído por substitutivo Relatou o deputado Márcio Pacheco Pendendo de pareceres Das comissões De assunto da criança Adolescente Do idoso E de segurança pública Assunto de polícia A presidência já antecipa Que temos 10 emendas Ao projeto Pela comissão De assunto da criança Adolescente Do idoso Deputada Rosane Félix Acompanhe o parecer Da CCJ Sra. Presidente Pela comissão De segurança pública Deputada Marta Rocha Parecer favorável Os pareceres Emitidos em discussão Não havendo o que Queira discutir Encerrado a discussão A presente proposta Recebeu 10 emendas E retorno às comissões Anunciou Em regime de urgência Em discussão Único projeto De lei 3784 de 2021 De autoria Da deputada Zeidan Que dispõe Sobre a desburocratização Do procedimento Para transferência De veículos automotores No estado do Rio de Janeiro E das outras providências Pendendo de pareceres Das comissões De condição Justiça De transporte Ciência De tecnologia De tributação Controle da arrecadação Estadual Fiscalização dos tributos Estaduais E de orçamento Finanças Fiscalização Financeira E controle Para emitir Parecípio Pela comissão De condição Justiça Deputado Márcio Pacheco Senhor presidente Eu Fizemos uma análise Na SPL E há uma lei Em vigor Trata do tempo Que é a lei 9062 De 22 de outubro De 2020 Aonde Vossa excelência Fez análise Deputado Márcio Sim senhor presidente Aonde foi feita A análise Há uma lei Em vigor Que é a lei Tá Mas não foi na CCJ Foi ou não Foi na O voto agora Se lê pela prejudicabilidade É isso que eu vou fazer Eu vou remeter A presente de proposta A CCJ 3784 1021 Senhores que aprovam Eles estão aprovados Nada mais a tratar Na terceira sessão Extraordinária Mesmo está encerrado A Marta gostou Havendo número legal Sobre a proteção de Deus Iniciamos os nossos trabalhos Está aberta a sessão ordinária Do dia 27 de abril de 2021 A presidência convida A deputada Marta Rocha A fazer a leitura Da ata da sessão anterior A ata reflete com exatidão Ocorrida na 88ª sessão Extraordinária Que iniciada As 13 horas e 37 minutos Encerrou-se Perdão Iniciada as 12h37 Encerrou-se As 12h39 Lida e aprovada a ata Passa-se a ordem do dia Anuncio Em regime de urgência Em discussão O único projeto de lei 3060 de 20 De autoria Do deputado Marcos Miller Que cria modalidade De renovação E da segunda via Da CNH E da carteira De identidade Na forma remota Sem precisar ir A uma unidade De atendimento Pendendo de pareceres Das comissões De condição de justiça De transporte De ciência e tecnologia E orçamento Para emitir pareceres Pela comissão de condição De justiça De deputado Marcio Pacheco Senhor presidente Meritoso Projeto Do nosso querido Deputado Marcos Miller Secretário da casa Mas já existe Um projeto Em andamento Inclusive Ao PL 967 2019 Do nosso presidente Da comissão de orçamento Deputado Marcio Canella Não há outra coisa A fazer A não ser A anexação Ao PL 967 2019 É o mesmo Absolutamente O mesmo Teor Presidência remete Presente PL A ACCJ Seus que aprovam Eles estão aprovados Anuncio Em regime de urgência Em discussão Único projeto De resolução 546 2021 De autoria Deputado Carlos Mink Que concede Medalha Atirante Respectivo Diploma Ao delegado Ex-superintendente Da Polícia Federal No Amazonas Deputado Perdão Delegado Alexandre da Silva Saraiva Pendendo de pareceres Das comissões De normas internas E proposições externas Para emitir pareceres Pela comissão De normas internas E proposições externas Alô, alô, alô Está aberto aí Para emitir pareceres Pela comissão De normas internas E proposições externas Deputado Rodrigo Barcelá Deputado Rodrigo Barcelá Deputado Márcio Canella Deputado Márcio Canella Favorável Sr. Presidente Com parecer emitido Em discussão Não havendo o que Queira discutir Encerrado a discussão Em votação Projeto de resolução 546 de 21 Os senhores que aprovam O manejo como estão Aprovado Com abstenção Do novo Presidente Questão de ordem Questão de ordem A deputada Marta Rocha Tinha um projeto Semelhante Ela não chegou a apresentar Ela pediu Para a coautoria E eu concedi a ela Com autoria Eu vou depois Querer discutir E discutir Todos juntos Depois Mas só para lembrar Que a Marta Rocha Também tinha querido Homenagear O nosso Préfico Delegado Da Polícia Federal Deixa um instante Por favor Um instante O regimento interno Em tramitação Dinária Em votação Em primeira discussão Projeto de lei 171 de 19 De autoria Deputado Carlos Macedo Que institui o programa De conscientização Sobre segurança Nos transportes públicos Para alunos Das escolas públicas E privadas No estado do Rio de Janeiro Na forma que menciona Pareceres da comissão De concessão Justiça Pela condicionalidade De educação favorável De transporte favorável Relatores Deputados Jorge Felipe Neto Renan Ferreirinha Enfermeira Regiane Pendendo de pareceres Das comissões De concessão Justiça De educação E de transporte As emendas De plenário Para emitir parecer Pela comissão De concessão Justiça Deputado Márcio Pacheco Presidente Parecer é favorável As emendas 3 5 6 7 9 13 14 E 18 Favorável Com subemenda Aglutinativas Emendas 1 e 2 Favorável Com subemenda Aglutinativas Emendas 4 19 E 20 Pela predicabilidade Das emendas 8 12 15 17 E 21 Pela aprovação Com subemenda Aglutinativa Das emendas 1 e 2 Pela predicabilidade Da emenda 11 Pela aprovação Da emenda 5 Pela predicabilidade Da emenda 16 Pela aprovação Da emenda 3 Contrários E mais emendas Concluindo Por substitutivo Pedindo forma Final de redação A presidência A presidência chama A atenção Que há um destaque Que ele foi prejudicado Pela emenda 12 Ok Pela aprovação Da emenda 12 Pela comissão De educação Deputado Flávio Serafine Está em primeira discussão Senhor presidente Está em primeira discussão Então acho que ainda Não cabe forma Final de redação Pedida pela CCJ Não Pode ser Mas Eu não Eu não Uma coisa é pedir Ok Mas bom O parecer da comissão De educação É favorável As emendas 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 Favorável Com subemenda Aglutinativa As emendas 1 E 8 E contrário As demais emendas Chama a atenção Do deputado Flávio Que vai sim Vai direto Para a segunda discussão Porque recebeu Tantas emendas Modificou o texto Que tenha substitutivo sim Então pela comissão De transporte Deputado Dionísio Lins O parecer Sr. Presidente É favorável Com a CCJ Com os pareceres Emitido em votação Substitutivo da CCJ Em primeira discussão Os senhores que aprovam Nesse comissão Um aprovado Vai A segunda discussão Nada mais a tratar Na ordem do dia A presidência Antes de encerrar os trabalhos Para declarar Concede Declaração de voto Ao deputado Carlos Mink E em seguida Deputada Um instante Por favor Em seguida Deputada Renata Então Mink Por favor André Siciliano Presidente Democrático Olha Hoje é um dos dias Mais felizes Aqui da minha vida Eu aprovei Três projetos Em coautoria Com outros O mais importante Em coautoria Com Vossa Excelência André Siciliano O meu camarada De tantos anos E também Que tanto Batalhou Pela aprovação Desse projeto Escola Sem mordaça Escola Com liberdade Escola É um espaço De troca De opiniões De pesquisa Não é De censura Não é De bitola Não é De espionagem De filmar Sem autorização É um espaço De liberdade Então Eu queria agradecer Todos os deputados Sobretudo Ao meu presidente Rubro Negro E democrático Porque Assembleia do Rio Talvez seja a primeira Do país Que mostra claramente Que Educação Não combina Com censura Opressão E perseguição Educação Combina Com respeito Dignidade E liberdade Mas nós Aprovamos Dois outros projetos Hoje Um Em coautoria Com Quatro mulheres Maravilhosas A Mônica Francisco A Renata Sousa A Dani Monteiro E a Marta Rocha E Esse projeto É muito importante Porque ele vai Ajudar A coibir O preconceito O racismo A LGBTfobia Como a Marta Disse A Mônica Falou na audiência A Renata Complementou A Dani Também Aprofundou Não adianta Se você tem formação Dispersa Se você não tem Uma análise Sintética E qualitativa Que explique Em que região Em que horário Quais são as pessoas Quais são os grupos Que cometem Esses atos Inaceitáveis Esses crimes Esediongos Contra as pessoas Por sua religião Por sua raça Por sua sexualidade Então parabéns As minhas Dias Me sinto muito bem Em companhia De quatro mulheres Guerreiras E por fim O projeto De resolução Que a Marta Rocha Se associou Delegado federal Alexandre Olha Marta Eu conheci o Alexandre Quando ele era Chefe da Polícia Federal Fiz muitas ações Com ele Fechando Carvoarias Ilegais E areais clandestinos Na Rebil Tinguá Reserva Biológica Do Tinguá E Nova Iguaçu Depois Quando a gente Denunciou Uma corrupção Dentro do Ibama Operação Euterpe Quem foi Prender os corruptos Foi o Alexandre Saraiva Porque ecologia Não rima Com corrupção Então hoje Com esses três projetos Eu acho Que nós já podemos Pedir música No Fantástico É um dos dias Mais felizes Da minha vida Porque a gente Luta pela liberdade Na escola Combate os preconceitos E homenageia Um bravo delegado Que combateu o crime Fez a maior operação Quanto o crime ambiental E foi perseguido Por um ministro Que resolveu Defender o bandido E obstacularizar O trabalho dos mocinhos Ou seja Da Polícia Federal Eu fui dois anos Ministro Nunca ouvi nada parecido Marta Rocha Um ministro de Estado A operação mais bem planejada Cinco meses Da Polícia Federal Eles não foram Só em cima Do documento de transporte Não Eles foram Nas áreas De origem Da Madeira É um bravo Um bravo policial Um bravo delegado Que honra A sua profissão E a sua corporação Ao contrário De um ministro Que não honra O seu cargo Que foi Desqualificar Um trabalho Técnico Profissional E eficiente De combate Ao crime ambiental Não adianta Ir para a cúpula Do clima Lá com o Biden E dizer Que adora A ecologia Desde da mais Tenra idade E apoiar Os criminosos E afastar O bravo delegado Saraiva Que honra A Polícia Federal É o que eu tinha A declarar André Siciliano É um dos dias Mais felizes Da minha vida E devo muito A você E as bravas mulheres Que foram coautoras Desse projeto Deputada Deputada Renata Senhor presidente Deputada Renata Rodrigo Amorim Para discutir Por favor Presidente Já terminamos Os trabalhos Vossa Excelência Poderá se inscrever No expediente final Pode ser Então Escrito no presidente final Já estão escritos Deputado Luiz Paulo Deputado Eliomar Deputado Rodrigo Amorim Mônica Deputado Paulo Eu queria pedir A Vossa Excelência Se na quinta-feira Nós não poderíamos Ter a sessão Com caráter Híbrido Aqueles que possam Ir no plenário E vão ao plenário E aqueles que não possam Trabalhem de forma remota E não somente remota Então eu queria fazer Essa solicitação Para ter Assembleia De forma presencial Na quinta-feira Daqueles que podem Estar na Assembleia Deputado Luiz Eu vou tomar Liberdade De responder Vossa Excelência Amanhã Tá bom? Vamos ver A Vossa Excelência Da curva E aí Amanhã falamos Senão pode ser Questão de ordem Pode ser um casuísmo Deputado Flávio Amanhã a gente decide Também a questão Das 13 horas Tá? É isso mesmo? Não? Era isso? Isso mesmo Tá bom Então Está encerrada A ordem do dia Que o presidente Ainda estava Na declaração De voto Eu sei Depois do Minde É Vossa Excelência E depois Vamos aos inscritos Tá? Eu quero Quero Lembrar Que nós Antecipamos Uma pauta Que era Quinta-feira Que era Eleição Do Corregedor Tá? Então Será amanhã Tá bom? Está escrito O deputado Noel de Carvalho Foi no que Se inscreveu Tá bom? Então A deputada Renata E em seguida Luiz Paulo Eu queria Antes de Encerrar aqui Desejar Boa tarde A todas E a todos Tá muito bonito Aqui o plenário Virtual Que a maioria São Mulheres Parabéns 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 Ô Val Aqui Val Aqui ó Obrigada presidente Aqui Val Deixa eu voltar aqui Pra mostrar o Val Val É aqui ó Sabe o que é isso aqui Val? Não É uma chuteira Que eu ganhei hoje ali ó Ah A chuteira também Quem te deu essa chuteira? Foi Mandaram pra mim Mandou um jogador Importante O Neymar Eu quero ver Você estrear ela Mas O Neymar Olá cara Eu consigo Neymar Ô Val Dá pra participar Do seu lado Jogando não? Do Bebeto? Jogar do teu lado É um privilégio Você sabe Tocar fácil Domina E tá correndo bem Deus Parabéns Não é pro chão não É que tá com habilidade mesmo Viu Bebeto? Quero ver Quero ver presidente Que gana que eu gosto Viu Bebeto? Viu? Quero ver Quero ver presidente Presidente com cabelo platinado Tá lembrando a rascaeta Quero ver em campo É uma provocação presidente Não aceito isso não É uma rascaeta siciliano Da última vez Eu fiz dois gols Né né Val? E eles ainda prepararam O time forte Bebeto? Foi nove a onze Eu tô sabendo já Presidente Botaram no time mais fraco Vou jogar no seu time Presidente Vamos embora Bonito Elegante Presidente Olha Tá chiquérrimo Obrigado Obrigado Beijo Bebeto Obrigado Val Beijo Beijo Presidente Beijo a todos Eu passo a presidência Pra deputada Marta Rocha Boa tarde presidente Presidente Só um minuto Eu só posso ficar Até as 14 horas É possível? Claro Claro Porque Tem cinco inscritos Perfeito Obrigada Então deputada Renata Em seguida Deputado Luiz Paulo Muito obrigada Senhor presidente Senhoras deputadas Senhores deputados Hoje aprovamos projetos Essenciais Pra vida da nossa população No Rio de Janeiro Em especial Esse que Com muito orgulho Sou coautora O PL 3.443 Em coautoria Com as deputadas Marta Rocha Mônica Francisco Dani Monteiro E também O deputado Carlos Mint Que cria o dossiê Acerca das estatísticas Relacionadas A discriminação Contra indivíduos Ou grupos Em razão Da sua etnia Raça Cor Orientação sexual Identidade de gênero Ou por intolerância Religiosa Esse é um dado Muito importante Para que a gente Possa balizar Nossas políticas públicas Então ter o ISP Regulamente Apresentando O índice De violência Dessa forma É fundamental Para que a gente Possa Senhor presidente Construir Políticas Que deem conta Das urgências Relacionadas Às discriminações Que ocorrem No estado Do Rio de Janeiro Em especial Tem a orientação sexual A raça A identidade de gênero E também A intolerância religiosa Como focos Que devemos aportar As nossas políticas públicas Então nesse sentido Agradecer A aprovação E também dizer O quanto Que me alegro De estar aí Contribuindo Para que o Rio de Janeiro Possa Passar por um processo De reordenamento E priorização Sobre Dados estatísticos Quando a gente Vê o censo Sendo destruído Sendo inviabilizado Pela retirada De orçamento Concreto A gente sabe Que a gente Vai ter um apagão Sobre a realidade Brasileira E isso vai pesar Sobre o Rio de Janeiro Sobre as políticas públicas Que podemos E devemos fazer Também apresentamos Senhor presidente Também votamos Nessa casa O dia de hoje O PPK Um projeto De autoria Da deputada Tia Ju Que Reorganiza A política De proteção A crianças E adolescentes Já colocada No âmbito federal Mas trazida Aqui no âmbito Estadual Com relevância Importância E fundamental Para a proteção Das nossas crianças E adolescentes Também votamos aqui Senhor presidente A tentativa A tentativa de reconhecer A escola Como esse Ambiente Onde as ideias Possam Ser Trocadas Sem qualquer tipo De censura Sem qualquer tipo De mordaça Que o que é Fundamental Ou seja Hoje Hoje Essa casa Não só Está de parabéns Pela sua excelente Iniciativa De apreciar Projetos Tão fundamentais Para a vida Da nossa população No Rio de Janeiro Como também Aprovando E aguardamos A sanção Do governador Do estado Do Rio de Janeiro E nesse sentido Senhor presidente Queria aqui Fazer Ressaltar No que tange A proteção Da vida Das nossas Crianças E adolescentes Um dado Escabroso De Nos últimos Cinco anos A gente ter A marca De 100 Crianças Baleadas No estado Do Rio de Janeiro E no último Domingo A gente teve O Caio Que foi Baleado Na última semana Estava lutando Pela sua vida Mas veio a falecer E não resistiu Senhor presidente Precisamos falar Do quanto Que é Importante E fundamental Que a lei Ágata Seja cumprida Que a gente Tenha Senhor presidente A priorização De investigação Em casos De crianças E adolescentes Por óbvio No caso Do assassinato Do menino Henri A gente já Teve A lei Ágata Sendo utilizada Inclusive Na fala Do investigador Falando Da priorização Com relação A investigação Mas a gente Não pode Selecionar Quais são Quais são os crimes Quais são As crianças Que merecem Ter priorização Das suas Das investigações Então nesse sentido Senhor presidente Reivindicar aqui A lei Ágata Para a investigação De outras crianças Dosses e adolescentes Que morreram Em operações Policiais A gente Está tendo Cotidianamente Operações Policiais Ainda que haja ADPF Que garantiu A suspensão Com novos Critérios Para operações Policiais Em favelas E periferias Na última Semana Senhor presidente Houve uma audiência Pública Com o ministro Paquim Discutindo A ADPF O constante Descumprimento Dessa lei Dessa ação Tão fundamental Para a preservação Da vida Da nossa população Nas favelas E nas periferias Em plena pandemia Então a gente Teve aí Senhor presidente Só nos dois Primeiros meses Nove Chacinas No estado Do Rio de Janeiro De acordo Com o observatório A rede de observatórios De segurança Do Rio de Janeiro Em especial Nove Chacinas Com aumento Em 161 Por cento Da letalidade Policial Isso é muito sério É óbvio Que diante De um massacre Que a gente Já está tendo De cerca De 4 mil Pessoas mortas Diariamente Com a covid-19 Dificilmente As pessoas Vão olhar Para a favela E para a periferia E estranhar Dez pessoas Morrendo Em apenas Uma operação Policial E isso aconteceu Em fevereiro Senhor presidente É urgente Que a política Pública De segurança Promova A possibilidade De sobrevivência Da nossa população E não cause Terror Pânico E uma ação Completamente Desproporcional Com a nossa Realidade Hoje Nas favelas E periferias Que não tem Comida Que não tem Água E não tem Vacina Isso é absurdo A gente viu Para concluir Senhor presidente A gente viu Em especial A última semana De ações Completamente Absurdas Que Desestimularam E interromperam Por exemplo As ações De Doações De Alimento Nas favelas Da periferia Com lideranças Comunitárias Tendo a sua ação De solidariedade Interrompida A gente teve Interrompida Também Senhor presidente Vacinação Nos postos De saúde Das favelas Ou seja A prioridade Agora nesse momento Deveria ser Preservar As vidas E não Impor uma Política pública De segurança Que promova Guerra Confronto E um rastro De sangue Fica aqui O nosso repúdio Senhor presidente Muito obrigada Então Encerrada a ordem Do dia Deputada Marta Um beijo Tudo de bom Até amanhã Falamos amanhã Luiz E Flávio Beijo Obrigado Marta Tchau 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 presidente Iniciado o expediente Final Primeiro jogador Inscrito É o deputado Luiz Paulo Vossa excelência Conta com 10 minutos Senhora presidente Deputada Marta Rocha Senhoras e senhores Deputados Primeiramente Queria aqui Tecer alguns comentários Sobre o edital De concessão A iniciativa privada Da CEDAI Que está dividido Em quatro lotes E queria aqui Deslistificar Algumas questões Deputada Marta Rocha A primeira É que a nossa Parcela Da nossa Mídia Escrita Falada Televisada A sempre A dizer Que com a concessão Iniciativa privada Da CEDAI A qualidade Da água Da água Vai melhorar Ora Não leram Um edital Não leram Um edital Que a concessão Diz respeito A distribuição Da água As moradias As moradias Do sistema Do sistema Aguandu O que é O Estado Não assim O decide Porque se decidisse Estaria investido Investindo Projetos de lei Para que isso aconteça Tem alguns Tramitando Na Assembleia Legislativa Só ter O autor De alguns Bom Dito isso Como é que a qualidade Da água Vai melhorar Deputada Marca Rocha Se a CEDAI Deixará De ter esse lucro Líquido Ao contrário É capaz De ficar No vermelho Pelo cálculo Indevido A menor Do valor Da tarifa Que a CEDAI Vai cobrar As concessionárias Então primeiro É para desfazer Esse mito Desfazer Esse mito Isso é um mito E o sistema Imunona Laranjal Está lá Em São Gonçalo E que Vossa Excelência Conhece É um sistema Que já está No limite Da produção De água Não tem como Produzir mais água Porque não tem Fonte no canal De banana Que possa dar Ao sistema Mais do que 17 metros Cúbicos Por segundo Então não há Aquele sistema Nenhuma capacidade De se expandir E mesmo que tivesse A CEDAI Não teria recursos Para fazer Essa expansão Então essa licitação Não melhora A qualidade Da água E ainda tem Um segundo mito Segundo mito Imagine Que no cálculo De viabilidade Feita pelas Concessionárias Não se dê O retorno Do capital No prazo Desejado Não fique impedido Dessas empresas Irem à justiça E pedir o congelamento Da tarifa Da tarifa Da CEDAI Que vai vender A água Para eles Como já aconteceu Em Niterói E se isso ocorrer O buraco Ainda é Maior Então precisamos Então precisamos Desfazer esse mito E falar a verdade A CEDAI Não é nenhum Exemplo De gestão Competente Até porque Nos últimos Dois anos Principalmente Só vai para a CEDAI Só vai para a CEDAI Indicações De cima Da área E a primeira Indicação Que foi Foi de caráter Político De um grupo Não republicano No mínimo Então desfeito Esse mito A segunda questão Deputada Marca Rocha É que Gerir água E esgoto Não é tarefa Para principiante É tarefa Para profissional E o edital Deputada Marca Rocha Para surpresa Minha Não exige Que os investidores Isto é Os donos Dos fundos De investimento Para entrar Na licitação Sejam Obrigados A fazer Um consórcio Com uma Operadora De água E esgoto Então imagino Deputada Marca Rocha Como é que Um fundo Que é composto De cabeças De mercado Economista E etc Pega um sistema De água E esgoto Para administrar Isso não vai Andar sozinho Essa falha Imensa Do edital Não se ter Uma operadora Para transferência De tecnologia De gente Que saiba Operar Distribuição De água E captação E dar destino Final Ao esgoto Essa é uma Questão Seríssima Aí vem Matéria Jornalística E diz assim Mas na licitação Possivelmente Cada consórcio Terá uma Operadora Eu lembro Eu lembro Um ditado Popular Em edital Deputada Lucinha Só vale O que está Escrito Se não está Escrito No edital Possivelmente É hipótese E hipótese Pode dar certo Ou não Então queria Lembrar Dessa segunda Questão Que é De muita Periculosidade Terceiro A deputada Lucinha Em especial Tem muita Experiência Com concessão De esgoto A iniciativa Privada Que na cidade Do Rio de Janeiro Foi concedido O esgoto A iniciativa Privada E sempre Que eu vou Na zona oeste Antes da pandemia Principalmente Deputada Lucinha Naquela reunião Região de Realembo Que a senhora Conhece com a palma Da sua mão As reclamações São imensas São imensas Então Esse Propalado Êxito Que o modelo De Niterói Poderia Ter Ser exitoso Em outras áreas Não é verdade E por último Deputada Marca Rocha Chamo Atenção Nós temos Hoje Na nossa Na nossa Região Metropolitana No nosso Estado Um verdadeiro Apartheid Nós temos Hoje A grande Imensa Maioria Da população Sem renda Sem renda Se a gente Não tiver Uma garantia Muito forte De tarifa Social E mais ainda De subsidiar Subsidiar Não é nem Com a tarifa Social Subsidiar Aqueles que não Tem renda Nenhuma Como é que eles Vão ter água Se eles não Têm dinheiro Hoje Para comer Deputada Eu só queria Aproveitar A oportunidade Do que Lúcio Paulo Me cedeu Essa parte Até para esclarecer Os demais Deputados Aí na casa Que não convivem Com essa questão Da Da privatização Da parte Do saneamento Que foi feito Na Zona Oeste Que na verdade Foi isso que foi feito A concessão Para uma empresa Que opera A rede de esgoto Que na verdade Ela não gasta Um real Para colocar Uma rede Sequer De esgoto Ela só ganha Na conta Porque quando é cobrada Água e esgoto Na Zona Oeste Que era da P5 Os paus Já sabem disso 50% vai Para a água E 48% Vai para esgoto Sendo que o esgoto Da Zona Oeste Não é tratado O esgoto da Zona Oeste Continua indo Para uma vala Sai de dentro Da nossa casa Vai pagar E as cruviais Depois vai para uma vala Que vai para o valão Que vai para o rio E depois vai para a Bahia De Sepitiba Poluir a Bahia De Sepitiba Toda Que é a Praia de Cocô Tratar a privatização Da CEDAI Isso é um absurdo Eu vivenciei isso aqui Na região da Zona Oeste As pessoas pagam água E esgoto E não tem o esgoto Tratado É uma aberração Eu já fiz inúmeras Solicitações Já entrei na justiça E a gente não consegue Derrubar essa famigerada Que foi feita Na década de 90 Na época O prefeito Era o prefeito César Maia Que fez a concessão Na época Através da Rio Águas Para a empresa Foz Água E essa Foz Água Não existe mais hoje Agora é mais saneamento E o problema Continua Deputado Luspa O cronograma De execução de obra De esgoto Tratado Para a Zona Oeste Está programado Para 2026 Em Santa Cruz Eles começaram Por Realengo Que Realengo É uma área mais formal Cobram água e esgoto Da população E a população Não tem esgoto Então a preocupação Deputado Luspa É de todos nós Essa questão Da privatização É um absurdo Não tem como Privatizar A questão do saneamento Porque eles não vão Querer investir em saneamento É o que acontece hoje A população paga E não tem o serviço E quando o deputado Fala da questão da água Me preocupa mais ainda Deputado Luspa A escassez de água Na Zona Oeste É um projeto Que está Não sei quantos anos Na CEDAI Que a gente não consegue Colocar à frente E se a CEDAI For privatizada Aí que nada vai acontecer O senhor sabe disso Nada vai acontecer Então é importante Que todos os deputados Sabe Que privatizar O esgoto Não resolve O problema da CEDAI Vai sim Encher o bolso De muitas empresas Que estão de olho Na Zona Oeste Que estão de olho No restante da cidade Do Rio de Janeiro Que estão de olho No bolso do contribuinte Mas efetivamente Que eu vejo aqui Na Zona Oeste Que a minha briga diária É saber Que a população Paga água e esgoto E não tem esgoto tratado Obrigada Luiz Deputada Lucinha Vou concluir Deputada Marta Rocha Vou concluir Só com uma última questão Que eu queria alertar Alertar Não tem no plano De investimentos Que está no edital Qual seria o investimento Na rede de água E principalmente Na desgoto Nas favelas E nas comunidades De periferia Não tem essa proposta Não tem esse planejamento Eu me pergunto Rocinha Deputada Lucinha Que foi anunciado Um grande plano De saneamento Contratado no escritório Ele começou E parou Que tem lá Um índice De tuberculose Muito grande Que tem zonas De sombra Não tem aeração E disseram Quem vai investir Se não faz parte Do plano E aí quando a gente Pega Rocinha Como exemplo Se multiplica Para as mais de 600 favelas Que tem na cidade E quiçá No conjunto Da região metropolitana Mais de mil Muito obrigado Deputada Marta Rocha Antes de passar a palavra Ao deputado Rodrigo Amorim Eu queria Deputada Lucinha Lembrar aqui Uma passagem Que o deputado Luiz Paulo Vai se recordar Quando Houve uma Intentativa Deputada Quem está inscrito Sou eu Ele é o Marco Elio Desculpa deputado Seu nome Não me foi passado Não vai Fondido Sem problema O presidente Não me passou O seu nome Por isso que Eu não lhe falei Mas o senhor Vai falar Assim que eu concluir Aqui por gentileza O que Eu queria só lembrar Aqui Deputada Lucinha Foi quando houve Uma iniciativa De autorizar A prefeitura De estabelecer A mesma Mecânica O mesmo Entendimento Que vossa Serência Falou Dessa feita Também Na P4 Que pega O outro lado Da zona oeste Um lado Economicamente Mais fortalecido Então E foi assim Um enfrentamento Muito pessoal E duro De vossa excelência Que impediu Que esse projeto Prosperasse Então só Para dar Minha contribuição Deputado Ele é o Marco Ele Vossa excelência Tem dez minutos O presidente Não me passou O seu nome Mas já estou Concedendo o tempo Muito obrigado Muito obrigado Nobre deputada Marta Rocha Que preside Os trabalhos Do expediente Final da sessão Do dia de hoje É Eu Desde cedo Que estou A posto Para Participar Da reunião Do colégio De líderes Inclusive Estava participando Quando chegou A vez De eu fazer Uma intervenção Que eu tinha Me inscrito Então Houve um apagão Aqui onde eu estou Faltou Internet Faltou telefone Faltou Energia Faltou Tudo Tudo Serviços Prestados Pela iniciativa Privada Tem que registrar Isso Entendeu Deve estar Eficiência Então Eu fiquei Parado Sem poder Falar com ninguém Sem poder E E E não fiz A intervenção Que eu gostaria De fazer Mas vou aproveitar E fazer agora Mas eu quero dizer Exatamente Porque está se falando Da CEDAI E O colégio De líderes O assunto Eram dois Era CEDAI E Recuperação Do regime Fiscal Então Eu quero dizer Que aqui As operadoras E veja Na internet Eu tinha uma operadora Que não estava Dando Não estava Dando Não estava Cumprindo Dando os serviços Que eu necessito E que foram Contratados Por mim Para a operadora Prestar Pois bem Contratei Uma outra operadora Então são duas operadoras De internet E assim mesmo Não está funcionando Energia Não está funcionando Operadora Do sistema De energia Não funciona E também Tudo Não está funcionando Então É tudo Iniciativa Privada A CEDAI As pessoas Falam Da CEDAI Eu também Não quero dizer Que a CEDAI É um primor De administração Mas ela já foi Primor de administração Já foi As pessoas E tem a memória Curta Se esquecem O que acontece É o seguinte Quando quer Se privatizar Uma determinada Empresa Organiza-se Toda Uma Orquestração Primeira coisa Que se faz É Não tratar Como deveria Tratar Os seus servidores Os seus funcionários Com salário Digno Com condições De trabalho Para exercer A função Que eles são Responsáveis Isso é bom Que se diga Então Eles começam Exatamente A destruir Reduzindo Os salários Não aumentando Os salários E também Reduzindo As condições De trabalho Dos seus funcionários Então é claro Que aí Começa a cair A qualidade Dos serviços Prestados Segundo Utiliza a mídia Que faz Um eco Muito grande Exatamente Favorável A privatização Terceiro Terceiro Começa um processo De sucateamento Da empresa É isso aí É sucateamento Da empresa A CEDAI Não faz muito tempo Dimitiu 40 servidores Técnicos Engenheiros Especializados Em saneamento Básico E sabe O que significa Isso É você pegar O que nós chamamos De memória técnica E rasgar Jogar fora A memória técnica De uma empresa Ninguém faz isso Na iniciativa privada Duvido Que alguém Faça isso Se fizer isso O cara Que está no comando Na gerência Automaticamente Está demitido Então A gente tem que Ver isto Quer dizer A CEDAI Já foi Uma empresa Com aliás Outras empresas Que foram estatais Foram privatizadas Que eram estatais Sempre Tem A qualidade Do serviço Prestado Durante Longo tempo Longo período De sua história De vida Como Empresa Prestadora De serviço Então A estatal É isso aí Bom E é claro Que eu fiquei Sem fazer A intervenção Que eu tinha Me inscrito Para fazer Sobre A exposição Feita Pelo Companheiro Osório Osório Não é? Mauro Osório Mauro Osório O Mauro Osório Fez uma excelente Exposição Realmente Esclarecedora Não é? E que Deixa Uma série De interrogações A serem Respondidas Então Por exemplo O companheiro Mauro Osório Competentíssimo Na sua expulsão Na sua avaliação Da situação Que se encontra Atualmente Do estado Do Rio de Janeiro Ele começa a dizer O problema Do estado Do Rio de Janeiro É falta De estrutura Produtiva E aí Eu queria Perguntar Para ele Quer dizer Em que Que está Baseado Exatamente A ausência Dessa estrutura Produtiva Que elementos Existem Exatamente Para Serem Responsabilidades Por esta falta De estrutura Produtiva Começa por aí O companheiro Maró Osório O economista Bom economista E que sempre Foi estudioso Do estado Do Rio de Janeiro Seu desenvolvimento Econômico Social Político Então Ele diz o seguinte O estado Do Rio de Janeiro Ele tem Pouquíssimos Funcionários Em relação A outros estados Em relação A outros Órgãos De governo Aí Fora do país E é claro Um receio Que eu tenho Em relação A esse Essas propostas Que estão Sempre preparadas Para o estado Aderir Ao regime De recuperação Fiscal É de realmente A conta De tudo Que é Ruim Vai Ser colocada Na mão Do servidor Público Servidor público Este que há seis anos Não recebe Aumento Do seu salário Isso é um absurdo Isso não existe Seis anos As coisas O aumento Da vida Do custo De vida É enorme E Isto não é De forma Alguma Rebatido Ou acompanhado Pelo aumento Do poder Aquisitivo O poder aquisitivo No lugar De aumentar Ou de pelo menos Estabilizar Mas melhor Tentando uma melhoria Nas condições De vida Das pessoas Tem regredido Há quase Há quase Uma década Então isso é um negócio Inadmissível E aí vem a questão Que é uma outra coisa Que me preocupa também É Esse negócio Por exemplo Voltado Muito Para o Empreendedorismo Quer dizer É a iniciativa Privada Se fala muito Na iniciativa Privada Quem está falando Além da iniciativa Privada São justamente Os parlamentares Do Legislativo Legislativo Eu vi inclusive A intervenção Da Nobre deputada Marta Rocha Fazendo o eco Uma intervenção Do deputado Valdez Carneiro Em relação E o deputado Luiz Paulo também Não existe Desenvolvimento Econômico Se ele não For acompanhado Passo a passo Do desenvolvimento Social E aí Nesse regime De recuperação Fiscal Inclusive Foi dito Que tem dois Artigos O artigo 12 O artigo 14 Que penaliza De forma brutal Chama-se inclusive Pacote Pacote Das maldades Olha Olha o termo Quer dizer Isso daí É exatamente A conta Que vai ser colocada Nas mãos Do servidor público Do estado Do Rio de Janeiro Enquanto isto A iniciativa Privada Não é Eco Da mídia Joga para a população Que os serviços Da CEDAI Tem que ser privatizado E por aí vai Então São coisas Que me preocupam A questão Por exemplo Hoje Existem Trezentos Tipos De incentivo Fiscal Como é Como é Que a economia De um estado Como é Que a receita Desse estado Ela realmente Vai ter o mínimo De controle Se você tem Vigorando Trezentos Tipos De renúncia fiscal E aí a proposta É uma redução De dez por cento É brincadeira A gente sabe Perfeitamente Que tem Muito mais Do que dez por cento De incentivos Fiscais Totalmente Irregulares Irregulares Então Realmente A questão De evolução Dos saldos Do fundo Dos fundos Para o executivo Aí é outro Complicador Porque o que a gente Tem assistido É que os recursos Existentes Num determinado fundo Eles não são Não são colocados Para uso Por uma Decisão De quem está À frente Da administração Do fundo Então é de propósito Então o que acontece É claro Chega lá no final do ano Tem dinheiro sobrando Aí devolve Para o executivo Isso é brincadeira Isso é brincadeira E dia vossa excelência Para concluir Por favor Pois não Vou concluir Tem muita coisa Para falar A questão Do concurso público Quer dizer Em cima Desse teto de gasto Teto de gasto Mais uma vez A conta vai Como é que você Vai ter As políticas públicas De um Estado Administrada Se você não tem Pessoas qualificadas Exatamente Para Colocá-las em prática E isso daí Tem que haver Concurso público A vacância O que existe hoje É uma imoralidade De maneira Tem muita coisa Para a gente Falar sobre isso Mas de qualquer maneira Como eu não tive A oportunidade De falar lá Agora estou tendo Essa oportunidade Está esgotando O meu tempo Vou respeitar E deixar Para outra oportunidade Discorrer Ainda sobre Essa questão Do desenvolvimento Do Estado Do Rio de Janeiro A questão Do regime De recuperação fiscal Como está sendo Preparado E além disto A venda Da SEDAI Que é Um verdadeiro Crime 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 Os criminosos São responsáveis Por preparar O crime maior Que é exatamente A venda Da empresa SEDAI Muito obrigado Agradeço E desculpe Presidente Obrigada Deputado Elemar Coelho Deputado Rodrigo Amorim Vossa excelência Tem 10 minutos Senhora Presidente No dia de hoje Eu não quero fazer Aquilo discurso Político Na verdade No dia de hoje Senhora Presidente Eu quero fazer Um desabafo E um alerta Eu estou vindo Nesse exato momento Do enterro Do policial Militar Do reconto Do cabo Tchabu Um drama Senhora Presidente Ali a família Obviamente Absolutamente Consternada Um jovem Deixa pai Deixa mãe Deixa esposa Deixa uma legião De amigos Sobretudo Companheiros De farda Que eu Pude Observar ali Muito consternado Estavam presentes O deputado Alexandre Kvoploch O deputado Coronel Salema E Eu não Percebi Senhora Presidente Em momento Algum Nenhuma Fala Por parte De deputados Que defendem Se dizem Defensores De direitos Humanos Nessa casa Mais uma vez Uma tentativa De dividir A sociedade Dividir As pessoas Hoje Eu digo Que faço Um alerta Aqui Porque Não só Pelo enterro Desse jovem Policial Mas sobretudo Pelo que Eu pude acompanhar Na sessão De hoje Ver um deputado Da esquerda Zumbando Da nossa cara Dizendo Que ia pedir Música No Fantástico Comemorando A aprovação De pautas Ao meu ver Estarrecedoras Fica aqui Eu alerto A você Que votou Em 2018 Querendo Uma ruptura Querendo Uma mudança No Brasil E no Rio De Janeiro Fica aqui O meu Alerta Pra você Que foi lá Na urna Em 2018 E fez aquele Voto da mudança Que elegeu O presidente Da república Jair Messias Bolsonaro Que elegeu A maior bancada De deputados Nessa assembleia Legislativa Elegeu Dois senadores Pelo Rio De Janeiro Elegeu Um governador Do estado Fica aqui Eu alerto A você Que foi lá E deu um voto Conservador Um voto Que queria mudança Fica o meu Questionamento Cadê os representantes Cadê os deputados Conservadores Nessa casa Que permitiram Que essas três Barbaridades Fossem aprovadas Hoje Pela presidente Hoje foi aprovado De forma inédita Em qualquer estado Brasileiro O Rio de Janeiro Saiu na frente Pra essa tragédia Que é Conceber Uma escola Com partido Enquanto Centenas de milhares De brasileiros Morrem Em razão Da pandemia Na surdina Em silêncio Algumas forças Progressistas Na assembleia Legislativa Vão nos impondo Uma pauta Absolutamente Nociva A nossa sociedade Para que esse tipo De discussão Que nos parece Uma provocação Nesse momento Que minérias de vida Estão se perdendo Querer aprovar Um projeto De escola Compartido Nós estamos observando Eu sou pai De duas crianças Eu estou acompanhando Eu estou acompanhando Os meus filhos Nas aulas A distância Nas aulas remotas Eu estou observando Dentro de uma escola Confessional católica O quanto Os professores Influenciam Enquanto os professores Doutrinam as crianças Em sala de aula E nesse momento Parecendo um tapa Na cara da sociedade Uma lei É aprovada De forma inédita No Brasil Justamente Para nos impor Uma escola Para o partido Para dar autoridade Liberdade Para que esses professores Doutrinem as nossas crianças Mas não foi Com o meu voto Eu quero deixar claro Aqui Eu vou ser eleitor Que eu sou um dos deputados Que mais defende A pauta conservadora Sou um dos deputados Mais atuantes Dessa casa E meu orgulho Não só de ter sido O deputado mais votado No estado Mas também de ser Um dos mais atuantes No entanto Fica aqui a cobrança Para que você eleitor Cobre do seu deputado A posição dele Para que essas temeridades Não passem Passou hoje Aqui na Assembleia Legislativa Que foi objeto De deboche Por um deputado da esquerda Que disse Que ia pedir música No Fantástico Ora, senhora presidente Eu observei hoje Em todas as tentativas Do mundo O tempo inteiro De afrontar O presidente da república Todas as discussões Que se fazem Na Assembleia Legislativa Tem como pano de fundo Afrontar O presidente da república Hoje eu escutei Ofensas ao ministro Paulo Guedes Ofensas ao presidente Da república Eu escutei Uma série de mentiras Colocadas por partidos Progressistas Por forços progressistas Nessa casa hoje Eu ouvi Por exemplo Que Caso Nós avancemos Para o modelo De Uma nova modelagem Da CEDAI Muitos deputados aqui Atacando o modelo De privatização Mentiram Dissendo Não teríamos mais No Rio de Janeiro Alô 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 Oi Oi Senhora presidente Alguém Interrompeu Alô E como presidente Da comissão Dos servidores públicos Eu anuncio A primeira vitória Da nossa comissão Na verdade A vitória Do parlamento Fluminense Foi publicado No diário oficial Hoje A autorização Para o tão sonhado Concurso da polícia Civil do estado Rio de Janeiro Foi publicado A autorização Para que possamos Dar um fim A esse flagelo Com as famílias Para aqueles Que se dedicaram Ao concurso público Que foram aprovados Por meritocracia Nós vamos chamar De pronto Trezentos homens Para a polícia penal Nós vamos chamar Também Foi aprovado Hoje No diário oficial Um compromisso Nosso Foram autorizados A convocação De seiscentos Policiais Militares No concurso CFSD 2014 Foram aprovados Os chamamentos Daqueles que estão Aguardando Desde 2014 Então é nosso Compromisso Com o servidor Público O nosso compromisso Com a segurança Pública Fica aqui Essa boa notícia Num dia Que infelizmente A Assembleia Legislativa Deu ao meu ver Senhora Presidente Com toda Humildade Mas expressando De forma democrática A minha opinião Um show de horrores Na contramão Do que estamos vivendo Na pandemia Numa mera Provocação Aos deputados Conservadores Nessa casa Que infelizmente E aqui A razão Do meu apelo Para que o senhor Para que a senhora Cobre Do seu deputado A presença E que não permita Que esses absurdos Passem E sejam aprovados Como foram hoje Às vezes A gente se sente Sozinho Ao lado de um De outro Apenas lutando Aqui contra essas forças Que insistem Em retornar Esse ladrão Que roubou o Brasil De nove dedos Está prestes A botar As suas manguias De fora novamente A ousar Querer concorrer A presidência da república Lembrando que o Rio de Janeiro Não está nessa catástrofe hoje Pelo contrário Nós estamos salvando O Rio de Janeiro Da crise O Rio de Janeiro Está vivendo O que está vivendo O fruto desse governo Desses governos anteriores Que roubaram Que tinham uma vertente de esquerda Muito forte Aliada a um governo federal Que esses mesmos Que aprovam essas temeridades Hoje aqui na Assembleia Legislativa Aplaudiam E faziam parte Do seu governo Do seu ministério Do governo do PT Então é necessário Que a gente abra os olhos É necessário Que a gente efetivamente Entenda o que está acontecendo E não seja ludibriado Para um discurso progressista E mentiroso Senhora Presidente Hoje é um dia De muita dor Como disse no início Da minha fala Estou vindo do cemitério E enterraram um policial Um bravo policial Do RECOM Da Polícia Militar Do Estado do Rio de Janeiro Fica aqui A minha saudação A Polícia Militar Aos heróis Da Segurança Pública E a família Desse bravo cabo Cabo Tiago Da Polícia Militar Do Estado do Rio de Janeiro Que hoje Não estará mais em casa Que hoje Deixa a sua família E não escuto Infelizmente Nada Por parte de deputados Que se dizem Defensores dos direitos humanos Mas tem uma indignação Absolutamente seletiva Eu só escuto Desses deputados O silêncio Então que fique claro Esse meu desabafo E que a gente Possa fazer sim Uma avaliação Uma autocrítica De como está O deputado Que você votou Que você confiou O seu voto E as narrativas Que estão nos impondo Para mais uma vez Nos impor Um governo Querendo nos impor Um governo de esquerda Um governo progressista E que nós Não poderemos permitir De forma alguma Fica aqui A minha continência Ao cabo da Polícia Militar Ao cabo Tiago A toda a sua família E que Deus conforte Os seus corações E que a gente Possa ter dias melhores Para o Rio de Janeiro Muito obrigado Tiago Nossa solidariedade A família do cabo Tiago O próximo orador Inscrito É a deputada Mônica Francisco Deputada Mônica Francisco Deputado Flávio Serafini Deputada Mônica Francisco Vossa excelência Conta com 10 minutos Obrigada deputada Marcia Rocha Boa tarde Sempre bom vê-la Presidindo Com muita propriedade Esse expediente final Esperamos que tenhamos mais Dessa presidência interina Bom boa tarde A todos e todas Que nos assistem Primeiro ressaltar A importância Da aprovação Do projeto Que tivemos hoje Ressaltando a importância Deputada Marta Rocha E demais colegas aqui Não só da produção De dados Da compilação Desses dados Mas da utilização Adequada Dos dados E vossa excelência Sabe deputada Marta Rocha Por exemplo Que no âmbito Da segurança pública A importância Dos dados Para a execução Da política Para que ela seja Eficiente Para que ela seja De fato eficaz E para que haja Transparência Da verdadeira situação Da sociedade Em relação aos temas Que lhe são Afeitas Mas a minha fala Hoje Vai no sentido Primeiro De referenciar O dia 27 De abril De abril Como dia Nacional Das trabalhadoras Das trabalhadoras E trabalhadores Mas principalmente Das trabalhadoras Do serviço Doméstico A gente vem Convencionando Utilizar o termo Serviço doméstico E aqui é importante O termo No âmbito Da comissão De trabalho Seguridade social E legislação social E é muito importante Para mim O debate Desse tema Eu mesma Que até 2002 2002 Eu ainda Trabalhava No serviço Doméstico Quando esse Serviço E essa Categoria de trabalho Estão presente Na sua Essencialidade Para alguns No Brasil Ainda é uma Categoria Que carece De políticas Efetivas E que se Consolidem Apesar de nós Termos O projeto De emenda constitucional De 2015 De autoria Da então Deputada federal Benedita da Silva E tantos outros Que concorreram Para que essa PEC acontecesse E que ainda Gera muita questão Bom Segundo dados Compilados Pela Fundação Getúlio Vargas E em artigo Publicado Na revista Gênero e Número Durante a pandemia A principal ajuda Para essa categoria A principal ajuda Do Estado Veio do auxílio Emergencial As domésticas Foram a segunda Classe Trabalhadora Mais beneficiada À época Com um ganho De renda De até 61% No primeiro mês No ano de 2020 Da implementação Do auxílio Emergencial Sendo Perdendo Apenas Para os auxiliares De agropecuária Ou seja O aumento De renda Para essa Categoria Com a implementação No primeiro mês Do auxílio Emergencial Foi de 61% E dos auxiliares De agropecuária De 71% Um artigo Publicado no dia 13 de julho De 2020 No jornal Globo Dava conta Já que Essa classe Vinha sofrendo Situações Extremas de abuso Violações De direitos Trabalhistas E situações Análogas À escravidão A gente viu Que isso Ainda Continua acontecendo É uma questão Muito delicada É um problema Que a gente Precisa se debruçar Mas Esses dados Eles são Muito difíceis De serem compilados Quando a gente fala De produção de dados De existência De dossiês A importância Para que Dados como esse Sejam registrados Numa única fonte Ainda tem Um espraiamento Muito grande Uma pulverização Muito grande De dados Sobre essa categoria E principalmente Sobre as violações Sofridas Para que haja De fato Uma ação Que Possa diminuir Coibir De fato Esse tipo De violação É preciso que haja Uma proteção Maior A essa categoria Dado que A maioria Delas São De mulheres E mulheres Pretas E pardas A gente teve Segundo Dados da Pesquisa Nacional De amostras Por domicílios A PNAD Contínua Uma divulgada Em 28 de janeiro De 2021 Mostrou Que Um milhão E meio De postos De trabalho Doméstico Do serviço Doméstico Foram perdidos Foram perdidos Entre setembro E novembro De 2020 Esse período Ainda não houve Uma outra análise Mas os dados Não mudaram muito Foi um percentual Muito grande De perda 24,2% Na comparação Com 2019 Ficou Em segundo Lugar A perda De postos De trabalho Em comparação Com outras Categorias Sendo que 93% Dessa categoria Dos trabalhadores E das trabalhadoras Do serviço Doméstico São de mulheres E 68% Desses 93% De mulheres No trabalho No serviço Doméstico São de mulheres Negras Pretas E pardas São dados Mais recentes Da PNAD Somente 3,9 milhões De trabalhadoras Domésticas Negras Representam Mais que o triplo Do total De caminhoneiros No país Para a gente Ter a ideia Uma caracterização Da força Da potência E do número Dessas Trabalhadoras E do peso Que essa categoria Tem Mas que ainda Não teve De fato Reconhecimento A partir De uma política Pública Efetiva De reconhecimento Dessa categoria Que ainda Infelizmente O deputado Felipe Peixoto Vejo aqui No monitor Ainda Tem Para a sociedade Um olhar Para a grande Parcela Dessa sociedade Um olhar Muito próximo Das relações Do período Vigente E como E como eram Idosos Ela ficou Impossibilitada De sair Para continuar Cuidando Dos seus patrões E não houve ali Um cuidado Proteção Para essa Trabalhadora De forma Adequada Então é importante Que a casa Que nós discutamos Esse tema Que nós possamos Nos debruçar Sobre os temas Que ainda Nos incomodam O Trabalhador As trabalhadoras Do serviço Doméstico São muito aviltadas Vale lembrar Que o caso De Mirce Renata Por exemplo Do seu filho Miguel Que caiu Da altura De 35 metros Porque ela Não Não pôde Guardar O isolamento Social Não pôde Ter De fato A possibilidade De estar em casa De dar a proteção Necessária Para o seu filho Num período Pandêmico Então são situações Que se agravam Vão Concorrendo Para números Infelizmente Como eu acabei de dizer Que ainda São muito Pulverizados São muito Não Carecem De uma Compilação Maior Mas Que a gente Precisa ter Muita atenção Viu Presidenta Deputada Marta Rocha E para finalizar Aqui Nós Eu quero Só fazer um diálogo Com o Deputado Luiz Paulo Em relação A questão Do saneamento Nós temos Nós tivemos Na Rocinha O escritório Do engenheiro Luiz Carlos Toledo Ele conhece bem Deputado Eleomar Também Que Deputada Marta Rocha Também conhece Ele inclusive Escreveu um livro Importante Que é Sobre as Habitações De especial Interesse Social E O Professor Toledo A gente Teve oportunidade De ter uma Conversa Muito próxima Nós Participamos De um processo De levantamento Dos impactos Do então PAC Favelas Em três Complexos Incluindo Rocinha Ali pelo Laboratório Territorial De Manguinhos E produzimos Uma avaliação Importante Sobre o impacto Do não saneamento Na Rocinha As questões Afetas A tuberculose Que vossa excelência Vem acompanhando Via alérgica Sobre deputada Mônica Hoje não Deputado Eleomar Tá legal Diga querido Eu já tô tendo Estrado Me permite aqui Deputada Na página Chamada Territórios Em Movimento Onde Publicizamos Essas questões Que amealhamos Ali com a pesquisa Em relação ao impacto E essa era Uma determinante Social importante Um dos eixos Da nossa pesquisa Que é a questão Do saneamento E o quanto Poderia ter sido Feito exatamente Para diminuir Esse impacto Da contaminação Na Rocinha Que é um dos espaços Não é só A Rocinha Mas é um dos espaços Sensíveis na cidade Do Rio de Janeiro E aqui no nosso estado Em relação A contaminação Da tuberculose Entre tantos outros Mas vale a pena Dar uma olhada É importante Que esse debate Ele volte Aí provocado Pela situação Da nossa empresa Pública Nossa concessionária De água e esgoto A CEDAI Obrigada Presidenta Fica aqui a dica A gente tem A nossa queridíssima Deputada Mônica Francisco O último Orador inscrito É o deputado Flávio Serafini Deputado Flávio Serafini Deputado Flávio Serafini Sua vez Flávio Deputado Deputado Flávio Serafini Já vai entrar Boa tarde Presidenta Marta Rocha Boa tarde Deputados e deputadas Hoje eu venho O expediente final Registrar Que a gente está Acompanhando hoje A abertura Da comissão parlamentar De inquérito Que vai apurar As responsabilidades Do governo federal No tratamento Dessa pandemia Esse é um debate Muito importante Porque A gente já está Batendo a casa Dos 400 mil mortos No Brasil E hoje Por exemplo Ao mesmo tempo Ao mesmo tempo Em que temos O início Dos trabalhos Da CPI A gente tem A notícia Circulando Que por 11 vezes Por 11 vezes No mínimo O governo federal Desconsiderou Oferta De compras Para vacinar A população brasileira Seja do laboratório Pfizer Seja do consórcio COVAX Facilite Seja Do próprio Instituto Butantan Que chegou a oferecer Acordos Para o governo federal Para ampliar Sua capacidade De produção E antecipar A entrega de doses Durante todo o ano De 2020 E foi Desconsiderado Pelo governo federal Isso para não falar Em outros laboratórios Como a Johnson Como outros Que buscaram O governo brasileiro Para ofertar vacinas Não custa lembrar Que o Bolsonaro Chegou a dizer Que cabia sim A esses laboratórios Buscarem o Brasil Se eles estivessem Interessados Isso não é só A falta de visão De alguém Que numa pandemia Que está matando Milhões de pessoas No mundo inteiro Não conseguiu Perceber Que a vacina Seria algo Escaço Bolsonaro No alto Da sua ignorância Na sua falta De visão Sobre a pandemia Desdenhando Com frases Como E daí É só uma gripezinha Eu não sou coveiro O que eu posso fazer Se está morrendo Tanta gente Bolsonaro Com essas frases Ele não só Mostrava desdém Com a pandemia Desdém Com a perda De vidas De seres humanos Ele também Mostrava a incapacidade De compreender A gravidade do problema E agora Quando o Brasil Já bate 400 mil mortos Teve no ano passado Uma queda do PIB De mais de 4% Esse ano De novo Segue patinando Economicamente Com crescimento No desemprego Com crescimento Da crise econômica E social E com recorde De mortes A gente Nesse momento Em 4 meses De 2021 Já tem mais mortes Do que Nos 10 meses De 2020 Que a gente teve O coronavírus O que isso aponta? Isso aponta Que o Brasil Está tendo Uma péssima gestão Da pandemia Porque você olha Para a Europa Você olha Para os Estados Unidos Você olha Para o Chile E o que você vê? São países Que apostaram Na aceleração Do processo De vacinação Que fizeram Contatos Com diferentes Laboratórios Para se precaver E garantir Acesso ao imunizante No primeiro momento O Brasil Não fez nada disso Então o que aconteceu Com o Brasil Nesse ano 2021? Enquanto todos Esses países Tiveram Queda No número De mortes O Brasil Viu O número De mortes Disparar Em 4 meses Nós ultrapassamos 200 mil mortes Enquanto no ano passado Em 10 meses De pandemia Nós ficamos Em 194 mil mortes E o presidente Da república Segue boicotando O enfrentamento A pandemia E os seus principais Aliados Mais fiéis Também seguem As imagens Do ex-ministro Da saúde Pazuello Circulando Num shopping Em Manaus Sem máscara E ao ser Cobrado Cadê a máscara? Ele respondeu Onde é que eu compro isso? É uma demonstração De irresponsabilidade Com a principal Causa de morte Da história Recente Do nosso país Não tem Deputada No último século No último século Nos últimos 100 anos De história do Brasil Não tem Registro De nenhuma Outra causa Que num período Tão curto Tenha levado Tantas vidas Quanto o coronavírus Tem levado E agora Com o início Dos trabalhos Da CPI A nossa expectativa É que essa seja Uma CPI Para valer Que aprofunde As investigações Que mostra Negligência A irresponsabilidade As atuações Criminosas De Jair Bolsonaro Do governo federal Que estão nos fazendo Conviver Com o recorde No número de mortes Nós já sabemos Que antes da crise Da falta de oxigênio No Amazonas O governo federal Havia sido Alertado De que tinha risco De falta de oxigênio Em Manaus O governo federal Simplesmente Né Negligenciou A situação E a gente viu Aquela situação Das pessoas Morrendo Sem oxigênio Numa coisa dramática Nenhum crime Contra a humanidade A verdade é que Agora nesse momento Onde mais uma vez A gente lida Com a falta De medicamentos Para poder Garantir Que as pessoas Tenham no leito De UTI O processo De intubação Com a medicação Adequada Então a gente Está vendo Pessoas Serem Intubadas Sem medicação O que Para muitos Especialistas Configura Como uma Prática De tortura Porque você Se vê Obrigado A infigir Sofrimento Ao paciente Com ele Acordado Com ele Desperto No processo De intubação Mais uma vez A gente vê A gravidade Dessa negligência Do governo federal Que se classifica Como um crime Contra a humanidade Porque são Centenas de milhares De vidas Que estão se perdendo E estão produzindo Um processo De sofrimento Gritante Da população Então eu concluo A minha fala Dizendo isso Eu espero Que essa CPI Vá fundo A gente no Brasil Tem um país Com uma história De muita violência Então de alguma forma A gente se acostumou Ao longo da nossa história A banalizar a morte É um país Que anualmente Convive com milhares De mortes Por assassinato Com milhares De mortes Por acidente de carro Com milhares De mortes Com problemas de saúde Que poderiam ser Prevenidos Mas o que a gente Está vivenciando Agora nessa pandemia É um absurdo É uma quantidade De mortes Que nem nós Com a nossa história De convívio Com a violência Nunca assistimos Eu tenho trazido Para a reflexão Deputada Marta Rocha Sempre o exemplo Da própria violência Porque muita gente Elegeu o Bolsonaro O presidente da república Imaginando que por exemplo Ele fosse ajudar A combater a violência Não só não está fazendo isso Teve uma diminuição Muito grande Inclusive no número De operações Da polícia federal Que está aparelhada Ideologicamente Politicamente Para proteger A família Do presidente Da república Como ele está ajudando A produzir Uma quantidade De mortes Com essa pandemia Que é Inúmeras vezes Maior Do que o número De mortes Que a violência Causa no Brasil A gente sabe Que no histórico De registros anuais De homicídios No Brasil O recorde De um ano De homicídios No Brasil Fica ao redor De 65 mil mortes A pandemia Em quatro meses Levou 200 mil pessoas Em 2021 Em um ano E dois meses Levou Quase 400 mil pessoas Isso é algo Algumas vezes Acima do que a violência Nos levou E olha que a violência No nosso país Tem patamares Bastante altos Se comparáveis Com diversos Outros países Do mundo Então O que o governo Bolsonaro Tem produzido É uma agenda De morte É uma agenda De genocídio Da população brasileira E a gente agora Acompanha Essa CPI Cobra Dessa CPI Pressiona Para que ela De fato Produza Uma leitura Dessa Desse enfrentamento A pandemia Que mostre As responsabilidades Do governo federal Todas as eventuais Negligências Práticas Que possam ter Aumentado A chance De morte Da população brasileira É Onze Vezes Laboratórios Procurarem o governo Para vender vacina E o governo Se recusar A comprar Vacinas que hoje Estão salvando vidas No mundo inteiro É um exemplo Que ilustra De forma muito triste O que a gente Está vivenciando No Brasil A gente não tem Outro caminho É acelerar a vacinação É manter as medidas De distanciamento social Enquanto a vacinação Não tomar Um corpo maior Para imunizar A população brasileira E lutar Para derrotar Esse governo Que com tanta Irresponsabilidade Está custando vida De centenas de milhares De brasileiros Agradecendo Ao deputado Flávio Serafini Nada mais Havendo a tratar No presente Expediente final Declaro encerrado Agradecendo A presença De todas e todos E o acompanhamento Da TV Alerja E sobretudo Aqueles que nos assistem Boa tarde Deputado Luiz Paulo Deputado Sérgio Jordão E deputado Dionísio Lins Que tiveram a gentileza De estar comigo Nesse expediente final Deputado Felipe Peixoto Muito obrigada também Um abraço A todas e todos